Boa tarde, 1h34, nesse sol Rio Pretense, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo carinho do pessoal do 18, que é ali o DDD de Araçatuba, Birigui, Guararapes, que alegria. Para esses dias para abastecer, o carro no sábado, lá em Promissão, o pessoal assiste a Hora da Verdade, todo mundo deu um abraço na gente lá, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. E por falar em abraço, um grande abraço para o meu amigo Sérgio Gariba e para a Dona Ana. Cuida do meu poesia aí, faz aquilo que eu pedi, bonitinho, se é gente boa demais, meu amigo. Beijo no coração de vocês aí, tá bom? Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que está na boca do povo aqui em Rio Preto, que é a questão da linha ferre, a linha do trem. Rio Preto já foi vítima de uma tragédia, uma tragédia há alguns anos, e agora a Hora da Verdade está em cima desse assunto, e nós vamos receber aqui o coordenador da Defesa Civil, Coronel Lamim, o segundo bloco, ele estará aqui falando desse assunto tão importante, porque a Hora da Verdade quer saber, ela quer saber se existe um plano de contenção, em caso de acidentes, que é que nós vamos atrás, é que nós defendemos o seu interesse. E o seu interesse, o seu desejo de justiça, a sua vontade de que a lei seja cumprida, você pode e deve exercê-lo. E para isso você tem o nosso WhatsApp do povo, que está aí passando embaixo na telinha, é o WhatsApp da Verdade, o WhatsApp do povo. Mande sua denúncia, mande sua reclamação, e lembre-se, aquele videozinho do celular, pode fazer, o celular tem que estar deitadinho, tá? Manda sua dúvida, pode ser direito do consumidor, pode ser direito de forma geral, aqui é lugar de cidadania, certo? E por falar em cidadania, nós fomos acionados pelo nosso querido, o senhor Luiz Carlos Vasconcelos, tá? Ele esteve aqui, o Luiz Carlos, ele tem uma criança, um filho dele que é autista. Inclusive, eu pedi para a minha produção, eu quero fazer um programa só para tratar do autismo. Já pedi para a produção, nós já vamos começar a produzir, vai ser um programa especial. Essas crianças merecem esse tratamento especial, esse carinho especial da Era da Verdade. E na linha, na linha, está aqui o seu pai, que veio até aqui, ele vai contar para nós uma dificuldade que ele está tendo na prefeitura, na Secretaria de Trânsito, né? É o seu Luiz Carlos, né? Seu Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde, senhor Jardim. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Que lugar que o senhor mora, senhor Luiz Carlos, aqui de Rio Preto? Eu moro aqui atrás do Hospital de Base, aqui no Jardim Panorama. Olha aí. Sr. Oscar, conta para a gente, o senhor tem um filho que é autista e parece que tinha um cartão de estacionamento, tinha uma facilidade, conta para a gente aí de casa, como é que acontece essa história? Isso. Bom, veja bem, eu tenho um cartão para estacionamento de portadores de necessidade especial, né? Só que o cartão venceu, eu fui renovar, né? A primeira vez foi tudo bem aqui no Popatento, muito bem atendido lá, tudo, né? Cheguei lá, entrei na triagem e vir a documentação, que seria o laudo técnico do médico, né? Da pediatra da minha filha. Documentação pessoal dela, FIC, RG, ela tem tudo, né? Comprovando residência e entrei com o pedido de resolvação. Certo. Passou dez dias, eu fui lá retirar, o rapaz começou a procurar, procurar, demorou um pouquinho, né? Aí ele falou, olha, seu levite, eu naturalmente, foi indeferido o procedido. Eu falei, mas foi indeferido por qual motivo? Ele falou, olha, você tem que ligar lá a Secretaria de Turismo e falar lá que eles te falam, né? Eu falei, tá, o quê? Aí ele me deu um protocolo, eu peguei o protocolo, inclusive tem uma via aí com vocês, né? Que eu tirei a cópia, né? Do laudo da minha filha, do médico. E mais um protocolo lá do Popatento. Aí ele me falou o seguinte, ele falou, eu falei, mas por que é indeferido? Aí ele falou assim, olha, a gente tá passando carão aqui, estamos indeferindo quase todos, né? Se eu ligar lá, que ela te falou um motivo, ó, a mãe vai entender. Eu falei, tá bom. Aí ele me passou o nome da senhora. Certo. Eu liguei lá, ela falou, olha, a filha do senhor, ela não tem imobilidade, né? Ela não é cadeirante. Eu falei, não, ela não é cadeirante, né? A filha, ela tem síndrome de Down, tem o código aí que a médica coloca, então o município do senhor é do sede pra colocar o código da síndrome de Down. Ela é autista. Ela falou, então, mas não tá dentro dos conformes, porque ultimamente estavam tirando essa certidão até quem cortava o dedo. Eu falei, mas não é meu caso, não é, eu preciso disso, o senhor entendeu? Claro, por causa de um que abusa, então corta pra todo mundo. É mais ou menos assim, né? Se o cãozinho tá com pulga, vamos matar o cão, né? É mais ou menos assim, né? Vamos cortar por baixo, vamos eliminar todos, né? É, aí eu falei isso pra ela, eu falei, olha, eu necessito porque eu vou, eu vou, eu levo ela na teô, na fono, na hidroginástica, na escola, e eu preciso de vagas, né? Porque eu já não tenho noção de perigo pra atravessar a rua, pra fazer o que tem que ter pra botar. É todo motivo, claro. E às vezes eu vou num comércio, sempre tem a vaga disponível, eu não quero aquela de cadeirante, eu quero uma, porque tem uma vaga especial, entendeu? Ela é portadora de síndrome de Down, ela tem a vaga especial, a portadora de necessidade especial. Perfeito. Ela falou, olha, meu senhor, infelizmente não vai dar, porque eu falei, eu posso falar com o superior da senhora? O superior de mim é o secretário de transporte. Eu falei, a senhora é sob a perna dele? Eu falei, então, ela falou, olha, meu senhor, eu tô meio ocupado aqui, me tratou muito mal, entendeu? Entendi. Mas aí, eu falei pra ela assim, eu vou levar isso pra imprensa, porque a senhora não sabe o que a senhora tá fazendo aí. Se a senhora ver a lei federal, a senhora vai ver que esse código de necessidade que a minha filha tem, tá dentro, dá pra tirar, porque é lei, a senhora tá infringindo uma lei federal. Aí o senhor Luiz Carlos vem no lugar certo, o senhor vem aqui na Hora da Verdade. Senhor Luiz, ó, fica aí, fica aí na TV ligada, eu tô com o meu tempo aqui estourando aqui, fica aí, que agora eu vou passar pro senhor o que a Hora da Verdade fez, nós pegamos a lei e fomos atrás. Acompanha aí, fica aí, tá? Eu vou desligar o telefone, mas o senhor fica na TV aí. Já agradeço desde já, tá? Olha só, gente, atenção, a Hora da Verdade é assim, aqui você passa e nós vamos atrás, tá? Olha a resposta da Secretaria de Trânsito de São José do Rio Preto. Olha lá, a Secretaria de Trânsito reavaliou o caso e vai renovar a autorização para o estacionamento em vaga de deficiente. Assim que for apresentado o atestado médico, confirmando a dificuldade de locomoção da paciente. Bola azul, hoje vai ter bola azul. Opa, achei que ia murchar minhas bolas azul, gente. Olha lá, um beijo pessoal da Secretaria, tiveram bom senso, mas tudo isso graças ao empenho, à inteligência do seu Luiz Carlos. Mas quantos que não vão atrás? Quantos que recebem o não e se conformam com o não, né? Então, parabéns, senhor Luiz. Agora, nossa produção vai entrando em contato com o senhor. E é isso aí, tem que ir atrás, tem que questionar, porque às vezes a lei é mal interpretada, né? E uma bola preta para quem usa mal esses cartões, né? Uma bola preta rápida aqui, uma bola preta. Para esses folgados aí que usam mal os cartões, usam benefícios tão importantes aí, tá bom? E por falar em coisa boa, vocês já sabem, anunciar na Hora da Verdade é sinal de respeito e credibilidade. E para falar de coisa boa, vou falar de mais tranquilidade, mais segurança para você e para a sua família. É na Tonelli Pneus, ô meu amigo Fábio. Olha lá, o pneu Aro 13 a partir de R$ 129,90. O Aro 14 a partir de R$ 179,90. Tá muito barato, gente. Comprei pneu esses dias, sei disso. O pneu Aro 15 a partir de R$ 199,90. E pneus novos, tudo com 5 anos de garantia. E o par de amortecedor a partir de R$ 49,90. Tá barato demais. O kit revisão, que inclui ali, ó, correia dentada, tensor, troca de óleo, a partir de R$ 299,90. E tudo facinho para pagar. Dez vezes sem juros no seu cartão. A Tonelli fica ali no início da Avenida Nossa Senhora da Paz, no 2341. Liga lá para a equipe do Fábio, o 0800-503-1000. É o telefone da Tonelli, que tá aqui, tá referendada por nós, tá bom? Bom, e agora, nós vamos falar aqui, nós vamos... Meu ponto caiu, peraí, que eu... Aqui eu fiquei sem... Eu fico sem voz aqui, viu? Se cai esse bonequinho aqui... Ô, Renato, você não tá tirando salva de mim, né? Você aproximou bem, mas só pro povo ver que minha orelha é torta, né? Bom, fala povo, põe o povo aí, que o povo agora... Vamos entrar no assunto de hoje, que é sobre a linha do trem. Ô, trem rolado, esse negócio. Põe o fala povo aí, vamos lá. É desde sempre esse trânsito? Olha, desde que eu passo por aqui, já faz alguns anos, é assim mesmo. Sempre insuportável. É, tem uma dificuldade, né? Porque os carros têm que esperar passar e... Acaba que demora, né? Pra gente fazer nosso trajeto. E aí o senhor consegue remanejar o trajeto ou não? Tem que ficar aguardando mesmo? Tem que aguardar, porque a próxima passagem ou é muito pra lá ou é muito pra lá, né? E ainda tem a obra lá na frente, a gente não consegue passar de jeito nenhum. Como moradora, o barulho da buzina à noite, entendeu? Às vezes não tem carro, não tem necessidade de buzinar tão alto. Tipo assim, se você faz um choço na tua casa, tem que desce 10. Por que que pra buzina não tem? E tem um motorista que passa aqui que ele põe a mão na buzina mesmo, que chacoaia a tua casa. Não tem condições. É perigoso que fica, tipo, perto das casas, né? Já descarrilhou aqui uma vez o trem. Tipo, é perigoso, né, mano? Criança passar brincando, correndo de bicicleta. O trânsito fica muito tumultuado e muito perigoso. O senhor acha que deveria haver algum projeto pra readequar essa linha? Readequar ou até a possibilidade da retirada dessa linha desse local. A gente sempre na correria e a gente tem que esperar bastante. Eu acho que é necessário, sim, já planejar uma passagem subterrânea, alguma coisa assim, né? Pra melhorar, né? Bom, e nós vamos, depois do intervalo, voltar nesse assunto. Vocês viram que o povo sabe exigir, né? Sabe cobrar e conhece os seus direitos, né? Bom, enquanto não tem o trem, vamos falar agora de comprar e vender o seu veículo. E num lugar que tenha credibilidade e respeito com o consumidor. Eu quero falar pra você, gente, da Javi Carros. É o maior site de compra e venda de veículos nacionais e importados do Brasil. Você pode acessar pelo site ou baixar o aplicativo. Não tem complicação. É o site mais fácil pra comprar, pra anunciar. Você quer vender? Lá é o lugar. Vai fechar? Quer fechar o melhor negócio? Você quer comprar também? Lá você encontra carro, moto, caminhão. Você que tem sua concessionária ou revenda de carros e motos. Tá esperando o quê? Vamos pra lá. Corre pra Javi Carros. Olha o VT, que coisa linda. Já pensou em fazer o melhor negócio pro seu veículo? Então acesse... Javi Carros Os menores preços e melhores negócios Na sua cidade e em todo o Brasil A melhor negociação em um só lugar Moto, carro ou caminhão JaviCarros.com.br O melhor negócio é aqui Javi Carros Baixe também o aplicativo Pare de ficar buscando por aí Economize tempo e dinheiro Busque em um só lugar Todo mundo já está acessando Inclusive eu E aí na sua cidade também E atenção você comerciante e empresário Você pode anunciar sua marca no site Javi Carros Confere lá É menos de R$ 4,00 por dia Pra todo o Brasil Quem não é visto Não é lembrado Javi Carros Todo mundo usa Grande abraço pra vocês aí Viu? Bom Vamos pro nosso intervalinho E depois vamos tratar desse assunto Do Trembão 1h49 Marcia, vem pra cá Marcia, entra aqui Marcinha, minha querida Tudo bem? Tem oferta da Doctors Cochumas Então manda a brasa daí Vamos ver Vamos ver Olha só o que a Doctors preparou pra você Que precisa trocar o seu colchão Box mais colchão Doze vezes de R$ 98,90 É um colchão de mola Sensação Colchão super confortável Você que precisa trocar o seu colchão Entre em contato conosco São sete lojas em Rio Preto e região Ligue no 0800 297 7007 Ou no WhatsApp 992-7382-21 E conheça aí a nossa qualidade Colchão selado pelo Inmetro Fabricação própria E é o seguinte É mais barato por quê? Porque é colchão direto da fábrica E vou te falar uma coisa Se não estiver mais barato Eu pago a diferença Tô falando sério, hein? Pode ligar lá e conferir Se estiver mais barato O advogado aqui Paga a diferença Tá bom? Marcinha Obrigado, viu gente? Doce os colchões, gente Anunciar aqui É sinal de respeito E credibilidade Com o consumidor Vocês viram as ofertas Só que você encontra Coisa boa e garantida Tá? Por toda a história nossa De defesa do consumidor Bom E veja bem A gente sabe Que os trens São muito importantes Para a economia É importante Para o desenvolvimento Ainda mais agora Que as estradas Precisam ser desobstruídas Um pouco Diminuir um pouco Os veículos nas estradas No entanto O direito O seu direito Inicia onde termina Do outrem Tá? A gente tem que ter essa noção E agora São José do Rio Preto Recentemente Foi inaugurada Mais um trecho Da Ferrovia Norte Sul E agora São José do Rio Preto Até 2021 22 A quantidade de trens Deve dobrar Dobrar Então nós acreditamos Que vai ficar Insustentável Essas Composições Com mais de Às vezes Mais de 80 vagões Cruzando Todo o território De Rio Preto Especialmente O centro E vias importantes Que fazem a ligação Com a periferia De Rio Preto Olha um VT Que a nossa equipe Produziu aí Ele passa 18 vezes por dia Carregando grãos Para o Porto de Santos Ou transportando combustíveis O trem é importante Para a economia Mas causa uma baita Preocupação Para quem mora Muito perto Da linha férrea Na favela do Brejo Alegre Até existe um muro Com grade Que separa O trilho Dos barracos Mas é só uma falsa Sensação de segurança No Jardim Conceição Não tem nem isso E daí Quando a composição Passa Traz o medo junto Horrível Dá medo E o barulho Ele começa a buzinar Aqui Quem aguenta Ele buzina demais Buzina a gente mesmo Que tem criança Aí dá um pouco De medo mesmo Você vê que não tem Segurança nenhuma De proteção Se acontecer algum acidente De descarrilhar Não vai parar em lugar nenhum O trem Vai parar dentro das casas É Dá para entender Por que a população Fica apreensiva Com o trem tão perto Rio Preto Já foi cenário De dois acidentes De descarrilamento De trem O mais grave Foi em outubro De 2013 No Jardim Conceição Matou oito pessoas Que ficaram presas Nos escombros E soterradas Pelo milho Que era transportado O acidente mais recente Aconteceu há dois anos No centro da cidade O trem descarrilou E por muito pouco Não fez vítimas A circulação de trens No perímetro urbano É uma fonte de preocupação Até mesmo da prefeitura A defesa civil Faz vistorias segulares Para prevenir Que os acidentes Voltem a acontecer Mas mesmo assim O risco é grande A retirada dos trilhos Do trem É um pedido antigo Tanto dos moradores Quanto da própria prefeitura E isso está em vias De acontecer Isso porque a Rumo A concessionária Que administra Toda a linha férrea Apresentou um plano De renovação Da malha paulista Esse projeto Prevê a construção De um anel De contorno ferroviário Isso quer dizer Que o trem Vai deixar de passar Pelas áreas urbanas De Rio Preto Mirassol E de Cedral A desativação E retirada dos trilhos Vem acompanhada De outro problema A Rumo Considera doar Essas áreas Para o poder público Então é preciso saber O que fazer Com a área Que vai ser desocupada Aproveitando essa linha Que passa dentro da cidade Com o transporte coletivo Também Porque Rio Preto Está com o urbano Com o Mirassol Já está também Chegando próximo ao Cedral E seria importante Que tivesse uma rede De transporte coletivo De mobilidade Que pudesse transportar Esses passageiros Evitando que as rodovias Se transformem em avenidas Que na avenida Precisa Na rodovia Precisa passar caminhão Ambulância Sem ter um trânsito parado Como hoje acontece O projeto da concessionária Prevê ainda Aumentar a capacidade De 30 Para 75 milhões De toneladas De carga transportada Por ano Também estão previstas Duplicações de trechos Ampliação de pátios E a modernização Das ferrovias O plano está em análise No Tribunal de Contas Da União Depois deve ser debatido Pelos deputados federais Junto com a renovação Antecipada da concessão Esse trem Como diz o mineiro Não tem nada De trem bão Atualmente Para São José do Rio Preto Só acumulamos Reclamações Como vocês viram Na matéria Muito bem feita Pela Fernanda Como vocês observam Também Série de acidentes Inclusive aquela tragédia Que vitimou Sete pessoas Então veja mais São José do Rio Preto Hoje Sofre É um problema grave Que tem que ser top De discussões Não pode ser uma discussão É É Descanteio não Tem que ser top Tem que ser Primeira hora Tem que se discutir isso mesmo Tudo bem As notícias são boas Para um futuro Há um plano Para que haja esse contorno Esse plano custa É um valor assim Estratosférico Algo em torno de meio bilhão de reais É um negócio caríssimo Vai acontecer Tem que acontecer Mas até que isso não acontece Eu estou aqui Coronel Lamim Como é que está meu querido Obrigado por estar aqui Coronel Lamim Ele é o diretor Da defesa civil De São José do Rio Preto O que é a hora da verdade O que o nosso telespectador Quer saber Coronel Enquanto não acontece isso tudo Temos o problema Da remoção dos tríos O que vai acontecer Mas enquanto isso não acontece Se Deus o livre Acontece um descarrilhamento Das proximidades da represa Municipal Existe hoje um plano De ação Como nós vimos lá Em Brumadinho Quando aconteceu a tragédia Tinha um plano A gente vê agora Que ficam fazendo sirenes E não sei o que e tal Existe um plano Seja da defesa civil Ou seja da empresa O que o senhor pode nos falar Sobre isso Boa tarde Boa tarde Boa tarde Seus telespectadores É um tema muito relevante De fato Eu concordo com vocês Nós tivemos Talvez o pior dos acidentes Em todo o território nacional Em 2013 Que foi a morte Das oito pessoas Ali no Jardim Conceição E nós temos Como defesa civil Preparado Nos antecipado Como você disse As questões de acidentes Felizmente a nossa cidade Nossa região Não tem grandes acidentes Tecnológicos Mesmo os naturais Então nós preparamos Para enfrentar Esses acidentes Quando acontecem É o que A defesa civil De Rio Preto Com a minha formação Prevencionista De bombeiros A gente tem feito Muitos planos E esse plano Que você está falando Também já está feito Muito boa notícia Então existe um plano hoje Sim Ou seja Ninguém vai ser pego De surpresa Não Nós chamamos de plano De contingência É um plano que envolve Todos os riscos Da cidade Por exemplo A malha ferroviária O modal rodoviário Também Com as duas Principais rodovias Que cruzam a cidade Aquele local Onde há Armazenamento De líquidos Inflamáveis E combustível Na cenobelina Também está previsto E já existia coronel Ou foi agora Nessa gestão Que foi implantada Foi agora Foi agora Então isso é uma novidade Sim Opa bola azul Eu vou jogar agora Da frente do coronel Uma bola azul aqui Para o coronel Lamin Para toda a sua equipe Bola azul para vocês aí Porque é uma novidade importante Do prefeito saber que agora A defesa civil Tem esse plano E nós estamos para lançar Permite a interrupção Nós estamos para fazer O lançamento Estou conversando com o China O assessor do prefeito Edinho Que também está preocupado E tem nos chamado E tem nos chamando a responsabilidade Essa questão Desses planos E vamos fazer Uma festa ali De lançamento No gabinete Onde você conhece muito bem Porque todos São signatários Desse plano Prefeito Coronel Lamin O responsável pela rumo Pela rumo Perfeito O chefe lá das bases ali De distribuição Dos líquidos inflamados Então nós vamos Tem dez signatários Desse plano ao todo Hoje eu achei que minhas bolas Azuis iam ficar murchas Mas já dei duas bolas Azuis aqui hoje Coronel Por enquanto obrigado Tá Eu quero agradecer muito E lhe parabenizar Por essa boa notícia Que nos trouxe E você aí gente Pega a nossa linha da verdade Nosso WhatsApp do povo Mande pra nós A sua opinião A sua crítica Tá E caminha pra nós Que eu quero colocar Aqui amanhã no ar Viu Coronel Muito obrigado Viu Gente E falando nesse assunto Esses dias eu até Fiz uma publicação No Facebook Vocês acreditam Que tem gente Questionando E achando que é legal O trem passar dentro da cidade Eu juro pra vocês Teve gente questionando Um projeto de lei Que limita os horários Pra que o horário de pico Não passe mais o trem Nesse horário Que é uma forma até De pressionar as autoridades Sejam federais Seja a própria empresa Que saia logo esse plano Mas infelizmente Teve várias pessoas Questionando Que não precisa De um projeto desse Vou mandar você Que diz que não precisa Ficar lá esperando O trem passar Na hora de sair Pro teu serviço Tá bom Aí depois você me fala É que você deve morar Do lado do teu trabalho Né Graçadinho Meia dúzia falando isso lá Que não precisa De sair não Tá bom assim Ah tenha paciência Pimenta no olho Dos outros é refresco Né Mas vamos falar De coisa boa Gente Vamos falar Olha só Desse investimento Ó meus dentes Estão Ontem eu elogiaram Meus dentes Estão brilhando Bonitinho Eu me cuido né gente Olha lá Vou falar pra vocês É da clínica de dentista Para todos É um novo conceito De clínica odontológica Que oferece serviço De qualidade Com valor diferenciado Pra todas as classes Eles são uma clínica Com vários profissionais Pra você não ficar esperando Nem um segundinho ali É bem rápido Você chega e já é atendido É uma equipe Altamente credenciada E fica aqui no centro De Rio Preto Tá clínica de dentista Para todos Do ladinho da rodoviária O Bernadinho de Campos 2664 Tá bom? Amanhã gente Já aguardo vocês aqui Vamos falar amanhã De CNHs caçadas Por falta de pagamento De dívida A paz de Deus Pra todas as suas 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 Obrigado.